É hoje, Jozeiros! Sim, vídeo importante. Vídeo foda pro nosso canal. Eu falei no final do mês que ia ter um vídeo muito, muito legal e... Mano, sério, vocês vão gostar. Não vão, né, Bruno? Você então? Você então tá como? Feliz pra cá. Tá até tremendo aí, ó. Veinha tremendo de alegria. Primeiro, calma. Não, eu vou falar aqui. Primeiro, pausas para a Gabriela. Ah! Para a Gabriela e para a Carol, executaram a missão. Você fez as lives. O Bruno não compareceu muito, mas foi por um bom motivo. A gente tá orgulhoso de você. Conseguiu executar, eu não achei que ia ser... Foi foda. Um mês. Foi legal, mas foi legal. Eu gostei da recepção dos Jozeiros. E os Jozeiros gostaram e a gente também gostou. Vocês deixaram nos comentários, vocês curtiram e quem sabe nos meses próximos a gente pode fazer de novo. Vocês vão querer, eu sei que vão. As pessoas vão comentar que vão querer. Vai ter mais gente fazendo. Vai ter mais coisas para fazer. Eu quero fazer um negócio diferente. O que você quer fazer? Como é que a gente faz para apresentar? A pessoa já está na expectativa. Tipo que é foda que o nosso terceiro elemento está chegando e vai complementar aqui a nossa sinergia. Nossa. Eu falo em sinergia. Ou seja... É que eu estou emocionado. Eu começo a pensar nos desafios de basquete. E aí você vê que você não precisa. O que eu não preciso? Não, agora é time. Porque assim, quando a gente não pode se contra eles, torne-se eles. Como é que o nosso chapolim falou aqui? Como é aquele ditado aí bíblico? Porque venceremos unidos se formos fortes. Não, você não pode contra eles, junte-se a eles, entendeu? Ou seja, a gente nunca ia ganhar do cara. Venceremos unidos se formos fortes. A gente nunca ia ganhar do cara. O que a gente fez? A alimentação vence a força. Trouxe o cara para nós, porque a gente é esperto. Tem uma coisa que a gente é esperto. Mano, agora. Ele vai vir no reforço. É, mas o que? It rides a rirweb. Ai, né! Agora! Ai, cancê! Sí, c'ta! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL